Olá, turninha! Sou a professora Rosana de Arte, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Itapevi e hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito legal. Mas antes de iniciar, vou apresentar uma artista que adora muito trabalhar sobre esse assunto. O nome dessa artista é a Tarsila do Amaral e ela trabalhava no modernismo. O que é isso? Era pegar as nossas origens e trazer para vocês conhecerem. Vou mostrar para vocês um dos trabalhos dela. Essa é a Cuca. Olha só que interessante. Lembrando que cada artista costuma retratar de uma forma diferente e essa foi a forma que a Tarsila resolveu trabalhar a Cuca. E o outro desenho é o desenho do Saci, daquele menininho que adora fazer diabruras e aprontar bastante. Então, para começar a falar sobre esses elementos que nós trabalhamos no folclore, eu vou começar com vocês com a primeira atividade. A primeira atividade que nós vamos fazer é sobre o Saci, tá? É o Saci dentro da garrafa. Vocês vão colorir esse desenho, tá? Deixar ele bem bonito. E por que que o Saci, ele fica preso dentro da garrafa? Lembrem-se, o Saci é um menininho de uma perna só que usa um gorrinho vermelho na sua cabeça e adora fazer traquinagens. Ele gosta de esconder objetos, amarrar o rabo do cavalo, tá? E uma outra coisa, uma maneira muito fácil de ver o Saci é quando aparece um redemoinho e quem tiver uma peneira e jogar em cima naquele momento, com certeza, pode acabar prendendo o Saci. E no caso, prendendo dentro de onde? Dentro dessa garrafa que eu vou ensinar vocês a fazer. A primeira coisa, tá? Peguem uma garrafa, vocês vão tirar a tampa, o desenho já pintado e recortado, vocês vão colar um pedacinho de uma linha ou de um barbante e vão colar na tampa. Fechem a garrafa, enfeitem, tá? Com alguns matinhos para deixar o Saci bem bonitinho e nesse momento vocês terão um Saci dentro da garrafa, ok? A segunda atividade que nós faremos hoje será a do Boitatá. Vocês devem com certeza conhecer um pouquinho dessa lenda. O Boitatá é uma cobra que solta fogo, tá? E vocês irão precisar de um rolinho de papel higiênico, vocês vão pintar esse rolinho de vermelho e um pouquinho de amarelo e laranja também. Depois é só pegar a tesoura e começar a cortar, como esse daqui, ó, tá? Ele vai ficar assim. Aqui em cima, vocês coloquem os olhinhos, tá? Podem desenhar os olhinhos também num pedacinho de papel, cortar e colar. E assim vocês terão uma brincadeira bem legal para vocês fazerem em casa. A terceira atividade de hoje é sobre uma mulher muito bonita, tá? Essa mulher se chama a Yara, a Rainha das Águas. E a Yara tem um poder muito forte porque ela adora cantar. E a voz dela é tão maravilhosa que normalmente ela encanta os homens, fazendo com que eles sigam e entrem dentro das águas do rio e acabem sumindo para sempre. Essa é uma lenda muito interessante. E a atividade que eu vou apresentar para vocês é vocês fazerem um desenho da Yara, do rosto dela, como essa grande que foi feita aqui. E pode ser colocado o vermelho, o amarelo, o azul, a cor que vocês acharem mais interessante. Vocês pegarão forminhas, aquelas forminhas que a mamãe costuma fazer nas festas, de brigadeiro, beijinho, tá? Vocês vão cortar e vão colar no rabinho da Yara e no peito da Yara também, tá? Ficando assim um desenho muito bonito dessa mulher maravilhosa, tá? Agora, vamos para a nossa quarta atividade. Vamos falar de um ser muito interessante, que representa a morte e a ressurreição de um boi, que se chama o boi bumbá ou bumba meu boi. Nesse caso, eu trouxe duas sugestões de atividade para vocês. As duas, vocês vão utilizar rolinho de papel higiênico, tá? A primeira seria essa. Vocês podem desenhar o rostinho de um boi, pintar, lembrando, pintem bem colorido, tá? Coloquem os olhinhos, a boquinha dele e colem no rolinho de papel higiênico. No rolinho também, vocês vão precisar de dois palitos de sorvete para fazer as perninhas dele, que vocês vão colar no palitinho. E por cima, ele precisa de uma capa, tá? Vocês podem pegar uma folha de sulfite, desenhar. Lembrando, precisa ficar bem colorido. Colem no rolinho de papel higiênico e vocês terão a primeira sugestão do boi bumbá. A segunda sugestão, utilizo também o mesmo procedimento. Um rolinho de papel higiênico, as perninhas vou colar o palito de sorvete. Fazendo isso, vocês vão usar, pode ser no caso aqui, um papel vermelho. Lembrando, o acordo papel pode ser da imaginação de vocês, do jeito que vocês quiserem. Pode usar sulfite, color set, cartolina e, nesse caso, nós vamos precisar de um potinho de iogurte para fazer a carinha do boi. Vocês vão precisar também fazer o chifre com papelzinho preto, fazer os olhinhos e o narizinho do boi. Sendo assim, vocês terão um bumba meu boi bem legal. Agora, a nossa última atividade, vamos falar de uma personagem que todos vocês devem conhecer. Principalmente porque tem uma musiquinha que a mamãe deve ter cantado para vocês quando vocês eram bem pequenininhos, que é aquela... Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Então, vamos pegar e vamos fazer um fantoche da cuca. Olha lá! Olha que interessante! Vocês vão colocar a mãozinha e vão abrir a boquinha. Tá? Vamos lá, que a professora vai ensinar vocês como fazer. Vocês vão precisar de uma folha sulfite verde. Vamos lá! Tá? Essa folha, vocês vão dobrar, deixando mais ou menos um dedinho no final da folha. Essa parte que nós deixamos, vocês vão passar cola e vão colar. Fechou? Vocês vão dobrar, peguem, dobrem ao meio, ficando assim. Depois, peguem uma das partes e dobrem até chegar embaixo e a outra parte também. Apertem bem e temos aqui a carinha da cuca. Vamos pegar também um pedacinho vermelho, tá? Pode ser color set, cartolina ou qualquer outro papel que vocês têm em casa. Se não tiver, peguem um papel, passem tinta vermelha e recortem. O resultado é o mesmo. Vocês vão fazer uma linguinha que nós vamos pegar e vamos colocar e colar dentro da boquinha da cuca. Terminando, vocês vão precisar de um outro pedacinho verde, do tamanho do rosto da cuca, para fazer os seus olhinhos. Cortem, deixem um pedacinho, porque vocês vão precisar passar cola para colar. Façam os olhinhos e passando cola, vocês vão precisar colar aqui dentro. Ficando assim. Lembrando que temos a linguinha aqui dentro. Vocês vão fazer um outro, para fazer o narizinho bem pequenininho e colar na frente da boquinha dela. A última parte, vocês vão cortar o cabelinho da cuca, com uma folhinha amarela bem bonita. E essa folhinha será colada atrás dos seus olhinhos. Assim. Aí, finalmente, depois de tudo colado, vocês vão colocar as suas mãozinhas. Olhem. Lá dentro, coloquei a mãozinha, abri a boquinha e vocês vão ver a cuca querendo brincar com vocês. Turminha, essas foram as sugestões dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido bastante. Fiquem em casa, se cuidem, sempre que sair. Não esqueça de lavar as mãos, passar o álcool gel e, principalmente, usem as máscaras. Tchau, tchau e até a próxima aula.